Representante do Brasil, Cristiane Costa, número 48, no sexto lugar. Representante do Brasil, Veruzca Costa. Sexta colocada, representante do Brasil, Veruzca Costa. Em quinto lugar, representante do Brasil, Camila Guimarães, quinta colocada. Camila Guimarães, do Brasil. Em quinto lugar, Nathalie Camus, do Friends. Em quinto lugar, em quinto lugar. Em quinto lugar, no top 3, no UK, no Russia, no Brasil. Em quinto lugar, em quinto lugar. Em quinto lugar, Helena Volkova, do Brasil. Nathalie Camus, 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 do Brasil. Andréa Carvalho, 1º lugar. Haye Goodwill, 2º lugar. Helena Volkova, 3º lugar. Nathalie Camus, 4º lugar. Camila Guimarães, 5º lugar. Perusca Costa, 6º lugar. Cristiane Pereira, 7º lugar. Pequitito, 2º lugar. E nós temos a 3ª no estacionamento. Andréa, Cate e Helena, 1º lugar. A 3ª, Pequitito. A 3ª, Pequitito. Obrigada, senhoras e senhores. E agora, Andréa Carvalho, 1º lugar. Uma pose especial. Obrigada, Cate. Obrigada, Helena. Uma pose especial da campeã Andréa Carvalho. Parabéns, Andréa. Companheão 1º e 2. Obrigada, Andréa. Parabéns. Obrigada, Andréa.